Por que que quando a gente aparece, a gente vende mais? A gente conecta mais com as pessoas? Porque pessoas se relacionam com pessoas. E isso você pode levar para o resto da tua vida inteira. As pessoas não se relacionam com coisas. As pessoas não se relacionam, por mais que a gente tenha uma relação de amor com nossa máquina de costura. Com nosso material, com nosso equipamento de artesanato. Por mais que a gente tenha um relacionamento de amor assim. Na verdade, a gente só se relaciona com pessoas. E qual é a base da venda? Relacionamento. Perceberam o quanto isso é importante? Pessoas se relacionam com pessoas. A base de uma boa venda é um bom relacionamento. Tantas pessoas aí falam, ah, eu não recebo o feedback dos meus clientes. Eu posto e ninguém comenta. Eu divulgo e ninguém compra. Eu faço um monte de coisa linda e ninguém dá valor. As pessoas, primeiro, elas te compram. Primeiro, elas compram você. Ah, mas Aline, se fosse assim, lojinha de 99 não vendia. Pois é, mas não dá para a gente se comparar, né? Começa por aí. Não dá para você se comparar com lojas de departamento ou com lojas de outros produtos. Você é a cara da tua empresa. Você ainda não é uma grande empresa reconhecida pela marca, pela logo. Então, as pessoas vão reconhecer você pelo quê? Por quem você é. Vão reconhecer você pelo que você faz, pelo amor que você coloca no teu produto. A maioria de nós, artesãs, cuidamos da casa, da produção, da elaboração da peça. Cuidamos do atendimento, cuidamos da divulgação nas redes sociais, cuidamos do nosso livro caixa, do pós-atendimento e do envio das nossas peças. Então, meu amor, você é a tua empresa. Enquanto a gente não entende que nós somos a nossa própria empresa, tudo parece que é muito difícil, tudo parece que é muito complicado. Então, entenda isso em primeiro lugar. Você é a sua empresa. Então, quando alguém compra de você, está comprando da tua empresa. E a tua empresa é quem? É você, cara pálida. Pois é. Então, se é você, as pessoas vão buscar se relacionar com quem? Com você. Com a forma com a qual você atende, com brilho nos olhos, com a vontade que você usa, aquilo que você faz. Não tem no artesanato essa história de casa de ferreiro espeta de pau. Tá? Venhamos e convenhamos. Essa história de casa de ferreiro espeta de pau, não dá, não dá pra você levar isso pro seu artesanato. Não dá. Você tem que ser a primeira pessoa a defender aquilo que faz. Aí, depois, a gente fica chorando pelos campos que ninguém dá apoio, que ninguém acredita, que ninguém isso, que ninguém valoriza. Você valoriza. E tem gente que vai falar assim, ah, mas fulana de tal falou que eu não preciso usar, falou que eu não preciso gostar do que eu vendo. Maravilha. Você pretende empreender por quanto tempo com o seu artesanato? Fazendo algo que você não gosta, algo que você não compra, algo que você não aprova e algo que você não usa. Por quanto tempo você vai equilibrar o seu emocional e o seu profissional nessa história? Eu ensino o empreendedorismo com propósito a longo prazo. Então, você começa a ganhar dinheiro hoje, mas eu quero que você ganhe cada vez mais dinheiro fazendo aquilo que você ama. Que você monte um negócio, realmente. Entenderam? Então, as pessoas me cobram quando eu não apareço. Querem saber até dos tomates que plantei. Mas é exatamente isso. As pessoas se relacionam com pessoas. As pessoas compram de você nos seus stories. As pessoas compram de você quando vê lá que você tá toda orgulhosa usando o que você faz. Ah, Aline, mas eu faço... Eu vi que tem gente ali. Eu faço peças pet. Eu faço peças pra cachorro, peças pra bichinho. Você tem um cachorro? Tem. Então, tira foto com o teu cachorro usando a tua peça no momento de brincadeira, sabe? Naquele momento gostoso de descontração. Tira uma foto dessa e posta no teu feed. E você vai ver que você vai vender muito mais do que se você postar só a foto do cachorrinho. Ou só a foto do acessório. Ou só a foto da peça. Ai, Aline, mas eu faço mesa posta de crochê. Como que eu vou aparecer? Meu amor, aproveita e faz um carrossel maravilhoso. Tira uma foto da tua mesa posta na mesa. Aproveita e tira uma foto da tua família jantando à mesa. Ou de você, melhor ainda, curtindo um final de tarde, tomando um café bem chique, com um pedaço de bolo, com a sua mesa posta. Dizendo para o seu público o quanto você está disposta a se relacionar e o quanto você aprova aquilo que você faz. Eu não sou tímida. Já deu para perceber, né? Nunca fui tímida. Eu sou sem vergonha mesmo. Eu apareço. Eu falo em público. Eu sempre tive isso. Mas eu sempre tive dificuldade de vender. Então, se você me pedisse para eu fazer uma palestra para 200 pessoas a respeito de um determinado assunto de pedagogia ou de tecnologia, que são as duas coisas que eu domino. E aí, se você me pedisse para eu fazer uma palestra para 200, 500 pessoas, eu faria assim, né? Tranquilamente. Agora, se você me pedisse para vender o meu produto para 20 pessoas antigamente, pronto, eu travava. Eu travava. Vender meu artesanato para 20 pessoas, assim, em público, eu aparecer, como assim? Não, a minha peça, ela é linda. A minha peça é perfeita. Ela precisa aparecer sozinha. Uma vez ou outra, sim. Mas sempre, não. Você precisa aparecer? Sim, sim. Quanto mais você aparece, mais o seu negócio cresce. Por quê? Porque o relacionamento das pessoas com o seu ateliê, com o seu artesanato, com o seu propósito, melhora cada vez mais.